Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, sou editor do Original Tune e recentemente foram anunciados todos os representantes do Eurovision 2018. Pra quem não sabe, o Eurovision é um festival de música anual criado em 1956 como uma forma de reunir, unificar novamente todos os países da Europa, cujos relacionamentos estavam bem fragilizados desde a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu principalmente na Europa uma década antes. Se você não acompanha muito esse tipo de assunto, apesar de hoje em dia ser um pouco fácil de confundir, o Eurovision não é exatamente um reality do tipo The Voice ou X Factor. Ele é realmente um festival, os candidatos que participam dele não são necessariamente anônimos e apesar de alguns terem conseguido construir uma carreira após a participação, o foco ali é mesmo que cada país apresente a sua música e no final todo mundo escolha qual foi a melhor daquele ano. Dito isso, antes de eu chegar nas regras e tudo mais, é bem verdade que ele tem uma fama de ser um pouquinho brega, que todo ano tem bastante música genérica participando e é meio que aquele tipo de programa que é mais famoso mundialmente do que local. Ou melhor, deixa eu consertar isso. Óbvio que na Europa milhões e milhões de pessoas assistem ele todo ano, mas por exemplo, se você estiver viajando pelo Reino Unido e esse assunto cai na roda, vai ser uma coisa meio que masterchef aqui no Brasil, algo que a gente sabe, vê comentários por todos os lados, mas no fim do dia a gente sabe que é um público muito específico que consome. Porém, desde 2010, alguns vencedores vieram mudando essa visão que o público tinha dele e eu acho que hoje em dia ele meio que deu uma virada e voltou a cativar mais público novamente. É algo tipo a Pochete, sabe? Teve ali o tempo todo, mas só depois de um rebrand foi que ela voltou a ser trend de novo. E no caso do Eurovision, quem jogou essa luz no festival de novo foram nomes como Lena, Emily The Forest, Conchita e, claro, Loreen. Sobre as votações, hoje em dia, de vez em quando ainda rola algumas mudanças, mas é basicamente voto do júri e do público. Na regra atual, tanto o júri quanto o público escolhem as suas 10 músicas favoritas e aplicam notas de 12, 10 e de 8 a 1. Então, por exemplo, se na Suécia a música mais votada tiver sido a da Irlanda, a Irlanda leva 12 pontos da Suécia. Se a de Portugal tiver sido a segunda mais votada, ela leva 12 pontos e assim por diante. Outra coisa é que nenhum país pode votar no seu próprio candidato e como o voto é por telefone ainda, então não é assim tão simples de burlar essa regra. A menos que, claro, você, por exemplo, seja um francês, você esteja viajando em um outro país, então você pega o seu telefone, ele pega o telefone, liga e vota no candidato da França. Poder? Pode, porque tá sendo uma ligação de um outro território. Mas, enfim, não é assim tão simples. E no meio de tudo isso, tem ainda aquela polêmica do festival ter um certo cunho político. Que o que é isso? Bom, quando a gente vê esses assuntos de que um país não se dá muito bem com o outro, geralmente é mais coisas que envolvem lideranças políticas, porque o povo mesmo em si, eles não tão nem aí na maioria das vezes, e geralmente nem sabem de onde foi que saíram essas polêmicas. Porém, existem alguns casos que são bem ferrenhos. A Rússia e a Ucrânia mesmo, a coisa é tensa. Tanto que em 2016, eles dois estavam ali disputando e esse assunto surgiu de novo. A Ucrânia veio com uma música de protesto, abordando o fato da Rússia querer tomar uma parte do território deles, e a Crimea, no caso. E eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre isso, porque senão esse vídeo vira um vídeo de história. E porque realmente tem muita coisa envolvida. Esse território era da Rússia, foi dado para a Ucrânia na época da União Soviética. Depois, quando o Putin entrou, ele queria anular esse acordo e queria tomar esse território de novo. Foi para cima da Ucrânia, a Ucrânia revidou, enfim. O fato é que a Damiín da Austrália, que é um país que participa como convidado, por sempre ter apoiado bastante o festival, o país onde o Eurovision é mais popular fora da Europa. Então, a Damiín da Austrália e o Sergei da Rússia eram os favoritos daquele ano. Daí é aquilo, o Sergei estava lá com You're the Only One, ele venceu pela votação do público, naquele esquema que eu já expliquei, só que já borbulhava, era nos bastidores, qual era a mensagem que o festival ia estar passando com a Ucrânia, um povo que já sofreu o pão que já abamaçou nas mãos dos russos, está ali com a música política, né, abordando justamente esse tema, perder justamente para a Rússia. Daí veio o voto do júri, Damiín venceu no voto do júri, a Ucrânia ficou em segundo lugar e a Rússia terminou em quarto. E foi isso que gerou a grande polêmica, porque o Sergei é muito popular na Europa. Tanto que seria, em um paralelo, seria como se o Reino Unido enviasse Ed Sheeran. O Sergei era o grande favorito no geral mesmo, então por isso ficou como uma resposta, ficou como uma mensagem do festival que a Ucrânia ganhou e ganhou com gosto de virada. Daí é nesses casos que o festival cai naquela discussão que está bem alta hoje em dia no mundo inteiro, em quase todas as premiações. Merece levar quem apresentou o melhor trabalho ou quem passa a melhor mensagem. Como eu acho que eu já me prolonguei demais, isso que era para ser só uma introdução, vamos chegar logo aqui em 2018, antes que esse vídeo vire um protótipo de documentário. Historicamente, o vencedor do Eurovision costuma estar bem definido um mês antes da final. Salve exceções, como esse do Rússia e Ucrânia, logo depois, um ou dois semanas depois que cada país definiu quem vai ser o seu representante, é o público começa a escolher a sua torcida e o resultado no dia da final geralmente não costuma ser muito diferente. Até porque existe lá o negócio tão forte em alguns países que existe até casas de apostas só para isso. É algo tipo a Copa, sabe? E esse ano, a grande favorita é a candidata de Israel com a música Toy. O nome dela é Neta, a música é bem pop, mas é uma coisa muito diferente. Parece três músicas em uma e realmente é uma produção que eleva o nível da competição e ajuda a tirar aquela imagem de brega que eu já falei por aqui. Se ela realmente ganhar, eu vou estar bem satisfeito e eu não posso colocar a música inteira aqui, mas logo depois, vou colocar só uma parte, mas logo depois vão atrás para ouvir ela completa porque realmente não dá para ter uma noção de como é essa música só por um preview. Entre os meus outros favoritos, eu posso destacar a Finlândia que vai ser representada pela Sarah Alto que ficou aí bem conhecida por ter participado do X-Facto UK e ela vai participar com a música Monster que está em 17º lugar nas casas de apostas. Gostei também do Miklas Joseph da República Tcheca. Ele está com a música Light to Me que também está bem cotada, está em 3º lugar aí nas apostas e também da menina do Azerbaijão que... ICL é o nome dela que ela sim já é uma coisa bem Eurovision já é uma coisa bem mais no estereótipo do que a gente costuma esperar assim quando fala mas no geral eu achei bem bonita e ela está em 20º lugar nas apostas. E a minha torcida de verdade, a minha música número 1 desse ano é a do ICO da Macedônia com Lost and Found. Eu até tenho que prestar mais atenção nessa cena da Macedônia porque eu lembro que no ano passado a minha torcida também era deles. A Jana estava participando com Dance Salon e esse ano eles voltaram com uma pop girl maravilhosa com uma música que eu gostei demais que eu iria escutar independente do festival mas que eu provavelmente não ia conhecer por outros meios. Infelizmente ela está em 29º lugar nas apostas mas é isso aí, né? Para o vídeo não ficar muito longo agora eu vou colocar um pedacinho de cada um deles para vocês verem. So tonight I'm making friends with all the creatures that are hiding there under my bed So come and lie to me Lie to me, oh baby Come a little closer Lie to me, lie to me, oh baby Lean upon my shoulder Take my hand, it's time I cross my heart I tear down the firewoods I cross my heart Have you ever thought about it? We went too far No, there's no way back No way back Have you ever thought about it? We went too far No, there's no way back No way Outros destaques que eu talvez possa falar por aqui é a Austrália, que esse ano está representada pela Jessica Mowboy e a Suécia que vai com o Benjamin Grosso. Gosto bastante dos dois como artistas individuais já acompanhava o trabalho deles mas as músicas em si eu não achei muito fortes. A da Jessica na verdade eu até gostei quando eu só ouvi separada mas como ela foi lançada junto com o clipe e o clipe é muito pobrinho eu acho que isso prejudicou um pouco a minha percepção sobre ela. Mas enfim, a final do Eurovídeo esse ano vai ser no dia 12 de maio em Lisboa, Portugal porque eu não falei isso mas todo ano é o evento assediado no país que venceu no ano passado então esse ano vai ser em Portugal e eu vou deixar aqui na descrição o link de uma playlist que tem todas as músicas que vão participar eu também vou rankear o meu top 10 porque tem tanta música, né? e às vezes dá até preguiça da gente procurar quais são as boas ali então aí vocês já ficam sabendo pra quem vai o meu 12 pra quem vai o meu 10, 8 e tudo mais. Se você gostou desse vídeo deixa um like e se inscreve porque isso é realmente bastante importante pra ajudar o canal a crescer posso contar com isso? Então beleza, por hoje é isso e vamos nessa!